Agora eu vou acionar Leonardo Gonçalves ao vivo comigo no Balanço Geral, né? O Leonardo vai falar do Arraiana, né? Uma festa que está sendo preparada na cidade de Anápolis e que tem muitas atrações de peso, né, Léo? Tem muitas atrações, ô Loares, pra se ter uma ideia, o Arraiana é o maior evento beneficente do estado de Goiás e grandes artistas vão passar por aqui. Nesse momento, o pessoal está montando aqui os camarotes, está preparando tudo para receber os anapolinos. E quando eu falei que é o maior evento beneficente, sabe o que é? Pra conseguir assistir os shows, basta somente dois quilos de alimento. Ao meu lado está o prefeito Roberto Naves, que vai dar mais detalhes do Arraiana 2022. Prefeito, boa tarde. Mais uma vez, Arraiana presencial pra alegria de todo mundo e também pra fazer aquele trabalho social, né? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Luares. Boa tarde a todos aí que acompanham a Record. Uma alegria muito grande poder estar aqui de novo com mais uma Arraiana. Esse que é o maior evento da solidariedade do estado de Goiás. Como o Leonardo disse, Luares, com dois quilos de alimentos não perecíveis, você consegue um ingresso pra poder acompanhar um show. E aqui nós teremos grandes shows aqui. Teremos Luan Santana, teremos Edson Hudson, teremos aqui Jorge e Matheus no dia 31, aniversário da cidade. Shows, góspels, católicos. Então, realmente, vai ser um sucesso e tá tudo sendo preparado com muito carinho pra poder receber todos vocês. A gente tá vendo aqui a estrutura, está sendo montada. O grande show serão apresentados aqui nesses palcos, nos dois palcos, tanto o regional quanto o palco principal. Por exemplo, Jorge e Matheus já tá esgotado, né? Jorge e Matheus já tá esgotado. Nós tínhamos fechado no sábado com mais de 70 toneladas de alimentos. E aí, vou dar em primeira mão aqui na Record com o Luares. As empresas entraram hoje e só hoje foram mais de 100 toneladas de alimentos arrecadados. Então, o último Arraiana presencial, Luares, nós tínhamos arrecadado 90 toneladas. Nesse Arraiana, na data de hoje, já passamos a marca de 170 toneladas. Afinal de contas, né, Léo? Ajudar é show, Luares. Tá vendo só, Luares? E além disso, além dos shows, tá vendo aquelas barraquinhas ali que o Adiel vai mostrar pra gente? Tudo que for comercializado aqui, quem vai comercializar são entidades filantrópicas, né? É uma forma que nós temos de poder ajudar o terceiro setor, de poder fomentar o terceiro setor. Esses que cuidam realmente das pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, que cuidam de realmente quem precisa. Então, Arraiana, além de matar a fome de quem tem fome com os alimentos, além de levar diversão pra quem quer diversão, além de aquecer o comércio, o Arraiana também cuida do terceiro setor, que é quem explora financeiramente toda o Arraiana. Então, a gente acaba fechando todo o ciclo e quem ganha com isso? É o cidadão da cidade de Anápolis e do estado de Goiás. No site anapolis.go.gov.br barra 115 anos, que a gente vê na tela agora, tem todos os pontos de troca de ingressos aqui pro Arraiana. Ou seja, como o prefeito disse, ajudar é show e ainda dá tempo de ajudar a fazer a parte social e curtir um grande show, né? Com certeza. Corre lá, porque Jorge Matheus já esgotou e Luan Santana já está esgotando também. Então, vamos correr lá e fazer as trocas. E convido a todos, todos os evangélicos, pra poder estarmos aqui na quarta-feira, com o show do Samuel Messias, com o show do André e Felipe. Vamos ter também um momento onde nós teremos aí um culto, a palavra dos grandes pastores aqui da cidade de Anápolis, pastor Washington, pastor Clarimundo. Então, nós teremos a presença maciça do segmento evangélico. Na quinta-feira, nós teremos aqui o show do Luan Santana. E na sexta-feira, nós temos uma missa campal, com o Bispo Dom João, que vai celebrar uma missa aqui no Estádio Jonas Duarte, devido aos 115 anos da cidade de Anápolis. E depois nós temos um show com o padre Marcos Rogério, com o Tony Alisson e com o Tiago Brado. Aí, no sábado, tem Edson Hudson, domingo, Jorge e Matheus. Tá vendo só, Luares, a partir de quarta-feira, tem show aqui no Estádio Jonas Duarte. E ajudar é show, todo mundo convidado. Todo mundo convidado e te espero aqui, Luares. Você já é quase um cidadão anapolino, então estamos te aguardando. Um abração. Obrigado, obrigado, prefeito. Obrigado, Léo. Claro, estaremos aí acompanhando tudo. E dia 30, também, no Balanço Geral, nos bairros, aí na cidade de Anápolis. Obrigado, Léo. Obrigado, prefeito de Anápolis, trazendo informação sobre esse evento.